Na casa da Ana, ver como que o Gesso tá. Quem abriu o perro aí, Ana? Oi, Cristina. Como é que tá? Eu tô mais melhor, tava com muita saudade de você, minha Cristina. Oi, vim antes de ontem pra aqui. Essa noite eu sonhei a noite todinha com você, Cristina. Ah, gente! Que você não tinha vindo aqui, saber de vim. Oi. Onde, onde, onde? Vem o tonto. Oi, espelha. Eu tava deitado, tossindo, Cristina. Olha. Eu já fiquei bom agora. Ô, Glória. Você chegou, eu já fiquei bom, minha Cristina. Por que não mandou me chamar antes, pra ele ficar com uma rigidez? Oi, eu mandei a Ana aí, mas não quis ir de chamar, não, de madrugada. Ah, também de madrugada. Que exagero. Mas Ana, que se não veio, mandou eu gravar as coisas mais dela. Ah, tem um tanto tempo. O carro é o dela. Ontem, ontem ele queria gravar os negócios aí, pra você postar, e a tosse começou tudo. Não vou gravar agora. Aí, só quando eu ficar bom, minha Cristina. Aquele vídeo que você me convidou pra vir aqui tomar um suco, já vai em 10 mil. Vídeo? Olha. Caramba. Tá fazendo sucesso, Caetano. Caramba, viu? Vai. Vai. Agradeça aí o pessoal. Ô, meu povo do Cauau, muito obrigado, viu, meu povo. Agradeço você de todo o meu coração, minhas fãs. Tô glória. Pela, pela, que vocês estão seguindo nós, tá vendo? E curtindo. E curtindo. Deus que abençoe vocês todos, viu? Amém. Tchau. Tchau. Tchau.